Um beijo para todo mundo, Deus nos abençoe, há um conselho. O sangue que tem que estar na sua vida é o sangue do Cordeiro. Examine se o que lava você é o sangue do Cordeiro, ou se a autojustificação religiosa. Porque é do coração que procedem as coisas que fazem mal, saem do coração, saem da boca. Não são as que entram pela boca, essas não entram no coração. Essas no máximo correm na corrente sanguínea e são parte daquilo que a gente naturalmente espera. Agora, a boca fala do que está cheio, o coração. Vai, vai, planeta Terra.